MÚSICA 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 Dê-nos passas e tensas virturas De um comércio e uma indústria crescente Viu nas divinas corponetas Que seu nome cumpri para mim E é assim que arrecando seus poetas Anabim, Anabim, Anabim Basta agora que os níveis de ensino Há ter reino de Deus superior Venha dar a virtude ao destino De seus homens de frio e do amor Anabim é o amor e moderna Entre todos nos damos as mãos Anabim, Anabim, Anabim Para nos todos os níveis de nós Viu nas divinas corponetas Que seu nome cumpri para mim E é assim que arrecando seus poetas Anabim, Anabim, Anabim Anabim, Anabim, Anabim